Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 162 da prova amarela do Enem 2017. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Vamos lá pessoal. Opa, olha o inimigo agindo aqui. É isso aí. Caneta e papel na mão e simbora. Sem mais delongas, questãozinha 162. Vamos lá. A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção. E por isso deve ser evitada. Daí é o blá 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 da questão. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante, percorre às cegas. Isso acontece no cotidiano. Percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Vamos lá. Agora é importante. Considere que isso de fato aconteça. Suponha, preste atenção agora, suponha que dois motoristas, vou marcar aqui, dois motoristas, x e y, dirigem com a mesma velocidade constante. Tá? Então, dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista x, olhando para o seu celular, enquanto digita a mensagem, corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista y para executar a mesma tarefa. Vamos lá. O comando, a pergunta, tá sempre lá no final. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por x e y nessa ordem é? Vamos lá, pessoal. Método, ó, método MPP. Esse método vai ser a ponte para o seu sucesso. Com esse método, é que tudo vai acontecer, pessoal. A transformação é possível. Vamos lá. Se liga aqui no triângulo. Vamos lá. Triângulozinho. Esse triângulo aqui vai te salvar em várias questões de velocidade, distância e tempo. Então, esses três caras andam juntos. Velocidade, distância e tempo. Ah, Marcão, preciso saber física, cara. Não precisa entrar muito na física. É só você decorar esse triângulozinho aqui. Por quê? Esse triângulo, ele já te dá todas as relações, pessoal. Tá legal? Esse triângulo já te dá todas as relações. Ó, D de distância, V de velocidade e D de tempo. Tá? Aí tem um macetezinho aqui, ó. Pra você decorar, pra você memorizar. Deus vê tudo. É isso aí. E realmente, né, independente de religião, não vamos entrar nesse campo aí. Mas é só pra você memorizar. Ó, Deus vê tudo. Gravou, né, o triângulozinho, acabou a questão. Ele não tá falando de distância. Tapa que aparece a fórmula. É isso aí, ó. Vamos lá. Eu não quero a distância? Qual é a formulazinha? Qual é a relação da distância? Se eu tapar aqui a distância, ó lá, a fórmula já aparece. Quem é a distância? É a velocidade vezes o tempo. Vamos lá. Se ele perguntar do tempo. Aqui, eu vou tapar aqui, ó. Quem é o tempo? Quem é o tempo? É a distância sobre o quê? Sobre a velocidade. E quem é a velocidade? É a distância sobre o tempo. Então, quando você tapa o cara, já monta a fórmula, já é automático. Então, repetindo. Como aqui ele tá pedindo a distância, quem é a distância? Olha lá no triângulo. É a velocidade vezes o quê? O tempo. Então, eu já vou anotar essa formulazinha aqui, ó. Ele não quer a razão entre as distâncias? Então, a primeira coisa é a fórmula. Qual é a formulazinha? Distância é a velocidade. É a velocidade vezes o tempo. Montei a fórmula. Agora, vamos esquematizar aqui a questão. Vamos lá. Qual é o esqueminha da questão? Primeira coisa. A velocidade é a mesma. Só que o tempo é diferente. Quando a questão não fala nada, pessoal, né? O que a gente faz lá na porcentagem? Não utiliza o valor 100? Na verdade, pode ser qualquer valor. Isso também é válido para essas questões de velocidade. Então, se não falar nada, você vai supor que é 100. Então, vamos lá. O que ele tá dizendo aqui? Voltando na questão. Suponha que o tempo gasto pelo motorista X, olhando para o seu celular, enquanto digita a mensagem, corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y. Então, você não sabe o valor. Então, você vai supor que o tempo seja 100. Que o tempo gasto pelo motorista Y tenha um valor 100. Aí, ficou fácil. Como o tempo do motorista X é 25% do Y, 25% de 100, todo mundo sabe que é 25. Aí, acabou. É mais fácil a gente trabalhar com valor numérico do que trabalhar com letra, com variável. Então, você chamou um de 100. Consequentemente, o outro vai ser o quê? 25. Não é isso? Aí, vamos lá. Distância percorrida pelo motorista X. A fórmula é única. Distância e velocidade vezes o tempo. Então, vai ser 25 vezes V. Não é isso? Velocidade vezes o tempo. A ordem não importa. A ordem dos fatores não altera um produto. Não é isso? Então, a distância percorrida pelo motorista X vai ser 25V. Similarmente, eu faço a mesma coisa com Y. Distância percorrida pelo motorista Y. Vai ser velocidade vezes o tempo. Então, vai ser 100V. A velocidade foi a mesma. Agora, pessoal, tranquilão na nave. Vamos lá. Razão. O que é razão? Razão é uma divisão. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Quem é o primeiro? O X. Quem é o segundo? O Y. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Opa! Olha o inimigo agindo aí. Vamos lá. Quem é o primeiro? 25V. Quem é o segundo? 100V. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um Thundercat Roll nesse V. Eu vou passar o facão aqui. Pou! Pou! Olha lá. Cortei o V com V. Aí, sobrou 25 sobre 100. 25 sobre 100 é 1 quarto. Todo mundo sabe disso. Simplificando aqui por 25, né? Em cima e embaixo vai dar o famoso 1 quarto. Tá? Olhando aí as opções. Gabarito. Letra Bravo. Letra B de bola. Beleza, pessoal? Show de bola? Gostaram aí da correção? Então, pessoal. Primeira coisa, né? Dá o seu gostei aí no vídeo que isso é muito importante pra gente. E você dando aí o seu gostei, né? O YouTube vai ranqueando, né? O nosso vídeo. E assim, podemos ajudar aí mais pessoas, né? É o tal do espalha pra geral, né? O YouTube vai aí. Espalha. Vai, YouTube. Espalha isso aí pra geral, né? Então, dá o seu gostei que isso é muito importante pra gente. Pessoal, peço um minutinho da sua atenção pra gente trocar uma ideia. Show de bola? Aqui na descrição do vídeo, pessoal, deixei aqui pra você, né? Uma mini apostila, né? Uma apostilazinha com questões comentadas de matemática. Tá sensacional essa apostila. São vários assuntos que, com certeza, vão ajudá-los aí na sua caminhada do Enem. Beleza? Então, aqui na descrição do vídeo, tem essa apostila que eu deixei aqui pra vocês. E, claro, né? Tem o nosso curso do Enem 2019. Você que tá interessado aí em estudar, né? Com um curso de qualidade, chegou a hora. Chegou a hora de você ser aprovado. É só você clicar aqui nesse link do curso. Tá escrito ali, é o curso do Enem 2019. Preparamos com muito carinho esse curso pra você, pessoal. Temos ali um curso de nivelamento de matemática básica, que vai lá do B a bar. Temos um curso teórico. Temos simulados interativos no final de cada aula, com um temporizador. Temos mais apostilas gratuitas. São várias apostilas de matemática nesse curso. Com certeza vai auxiliar, vai te dar aquele gás a mais nessas apostilas comentadas. É sempre bom, matemática, você ter esse material como apoio. Mais exercícios. Matemática tem que ter a prática. Não adianta você ficar só na teoria. Então, vai mais esse bônus aí pra vocês, essas apostilas. Simulados ao vivo. Cara, então você tem aí nesse curso N elementos que com certeza vão deixá-los aí de cara pro gol. Vai ser a ponte, como eu sempre falo, vai ser a ponte para o seu sucesso e muito em breve eu estarei aqui falando do seu depoimento e incentivando aí outras pessoas. Então, vem estudar com quem aprova. Marcão, qual é o meu investimento nesse curso? Pessoal, você não vai acreditar. Vamos lá. O curso do Enem 2019 está saindo a R$ 299,90. Esse curso você tem acesso durante um ano. Então, eu fiz um cálculo aqui bem básico. Eu pego o valor e divido por R$ 365,00. Isso aí vai dar alguma coisa em torno de R$ 0,83. Esse é o seu investimento diário. R$ 0,83. Vai ficar de fora dessa? Ainda tem a oportunidade de você comprar parcelado. Calma. Ah, Marcão, não tem esse dinheiro à vista. Você pode comprar parcelado também. Ah, Marcão, estou com dúvida. Eu quero fazer várias perguntas. Pessoal, aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Vai lá que com certeza a Carol vai esclarecer aí todas as suas dúvidas. Marcão, eu não gosto de WhatsApp. Eu tenho pavor, pavor, pânico de WhatsApp. Então, beleza. Você pode ir no contato do nosso e-mail, que é o contato arroba matematicaprapassar.com.br. E o outro caminho seria o nosso chat. Quando você entra no site, tem lá, você vai ver o chat. Que tem lá, que também você pode ter o atendimento por ali. Aí fica a seu critério. Beleza? Então, pessoal, vou fechando por aqui. No final, a gente sempre troca essa ideia com vocês. Já lançamos esse curso. O curso está sensacional. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.